Tudo bem, tudo bem, tudo bem, pensando bem, melhor assim Você e eu, até pensei que não era pra acabar Você faz muita falta, da saudade de lembrar De onde a gente ia, tanta coisa pra viver Que a gente nem dormia, tanto pra me convencer A encarar os dias Nem paro pra pensar Tanto pra resolver Carreira pra traçar Festa e chá de viver Nem mais me sinto Só Quando a saudade vem Nem lembro mais de nós Melhor assim, meu bem Do you, do you Do you, do you He er E aí E aí Amém.